Estou estremando pelo roteador do meu celular. Se não for, eu desisto. Se não for, aí eu desisto de vez, tá? No roteador do celular. Porque meu roteador simplesmente não quis ir. O meu 4G que lute. Que é meu sem ovo. Vou tacar ovo na casa do... Do dono da internet. Pra quem não sabe, eu sou vizinha do... Eu sim, mas ele mora. Ele mora na minha rua. Nas três casinhas pra lá. Vou tacar ovo na casa dele pra ver se para de cair essa porcaria de internet. Mas enfim, né? Meu vídeo aqui, tá de boa. Bora já começar antes que dê ruim? Né? Será que o gato é dele? Teorias da conspiração. Bora começar. Preciso desastressar. Travar aí, por favor, me avisem. Que eu só botei o chat aqui na minha tela. Não estou vendo como está a estampa. Poder não pesar tanto na internet. Ó. Começando com o primeiro jogo. A gente tem que abrir essa caixinha aqui, ó. Aí olha ao redor. Deixa eu jogar com a mesa. Acho que vai ser legal jogar com a mesa. Tem muita coisa de clicar e arrastar. Vou com a mesa. Cadê a caneta da mesa? Tá aqui. Vamos ver se dá certo. Mais ou menos. Tá meio escuro. Mas... Aqui, ó. Começando a história. Não é só clicar, entendeu? Tipo, é um negócio bem mais... A chavinha aqui. Sabia que a sua curiosidade venceria. As respostas que você procura estão nessa caixa. Junto... A outra coisa. Disseram que nunca poderia ser criada. Ela é a única existente e também a chave para um poder inexplicável. Este copo foi feito para protegê-la das mentes inferiores. Tenho toda a fé de que você irá resolver seus mistérios. Você sempre foi o mais astuto. Junto com a chave em anexo ou um presente em um último favor. Tenha sempre esse monóculo com você. Sem ele, você será tão cego quanto o resto. Chavezinha de bronze com uma gravura de animal. Aqui é o monóculo. Que é importantíssimo. Eita, peraí. Volta, volta. Tem que colocar... Casar os círculos para poder... Colocar a chave. Para agora estar de boa? Beleza. Tá vendo? É legal, veja. Você não só encaixa a chave. Você tem que girar. Você tem que abrir. Tem que fazer o movimento de abrir, sabe? Eu acho isso muito maneiro. O monóculo para poder enxergar as coisas. O monóculo curioso. Dê-me comida e viverei. Dê-me bebida e morrerei. Isso aqui é o fogo. Tem que tacar fogo nisso aqui? Fica no monóculo para usar. Ah tá, tem que ter mais um. Solução deve estar aqui, em algum lugar. Traz resposta em algum lugar do cópia. Tem coisa aqui? Tem coisa aqui? Isso aqui tem alguma coisa? Algum dos meus velhos vivos empoeirados. Acho que não vou me ajudar aqui. Ok. Sim, mais de uma vez. Acho que eu joguei esse jogo umas cinco vezes por aí. Mas ele tá um pouquinho diferente. Pelo que parece, tem umas novidades aqui. Tem que achar uma chave para encaixar aqui. Buraco fechador em formato estranho. Eu tô perdendo as falas dele. Do um até o três, eu já joguei mais de uma vez. O quatro eu nunca joguei. Então o quatro é uma surpresa para mim. Mas eu tô jogando desde o um. Para vocês poderem entender um pouco da história também. Ah, aqui tem elementos. Olha, agora eu tô traduzido. Ah, resposta do enigma. Ok. Temos que achar o fogo. Achei fogo. Olha, tem português. Bonitinho. Madeira alimenta, mas água apaga. Acho que deveria tentar isso. Aperta o botão. Uma chave velha peculiar. Algum comum dessa chave. Deve olhar mais de perto. Eu não quero tutorial, moço. Ou seja, eu joguei esse jogo mil vezes. Deixa eu ver aqui qual o desenho da chave. Um sim. Do dois pra frente, começa a ter realmente um lugar pra você ir. Ok. Agora vê o desenho. Meio que um chifre. Ah, esse aqui. Aí você gira a chave, ó. Ajeita. Agora a gente pega a chave. E coloca aqui. Encaixou. A partir do dois vai tendo mais história. Um é o mais simplesinho, entendeu? Aqui, ó. Não enxergamos nada, certo? Eita, tá faltando a lente. Parece que giram, mas não há marcas que mostrem a posição correta. Preciso procurar em outro lugar. É com monóculo, mas tem que botar a lente nele. Sem uma lente, é só um monóculo comum. Olha a lente dele. Não lembra a gente tá. Tá aqui, por enquanto não tem nada. Vai dar pra gente ir aqui depois. Vai ser algo para firmar. Ah, a chave tá comigo ainda. Não dá pra usar aqui. Vou procurar outro lugar pra enfiar essa chave. Tem como aumentar o brilho disso aqui? Configuração gráfica. Botando personalizado. Vou deixar eu puxar a luz um pouquinho mais pro ladinho. Quer ver como é que tá minha cara? Nos corações no rosto. Tá. A gente já vai abrir o cofre, sim. Você tem vários enigmazinhos na lateral. Ah, tem o negócio aqui, ó. Ah. Tem que ir resolvendo vários mini enigmas pra conseguir o enigma do Pabllo e Copro. Pronto. Aí, à medida que você vai avançando os puzzles... Ah, aqui, achar a estrelinha pra poder abrir lá atrás. À medida que você vai avançando os puzzles, você vai descobrindo mais da história. Você vai encontrando mais cartinhas sobre o que aconteceu. Um não é o meu preferido. O meu preferido é o 3. Um é o simplesinho pra poder, tipo, introdução da história. Ah, Shimonok. Complexo, sim. Novidade. Eu assisti no jogo complexo. Aqui, ó. Começou os negócios. Ó, esse símbolo aparece no jogo inteiro. Tem uns olhos, ó. Agora que começa. A música já começa a ficar mais tensa. Esse aqui no pé. Ah, tá. O do meio não vira. Tem que ser a partir do meio. Ok, aqui. Acho que tava certo. Não, tá? Ah, aqui não tá batendo. Acho que é o segundo aqui que tá errado. Ah, sim. Ah, lembrei. Eu lembrava a partir dessa caixa aqui, ó. Capítulo 1 completo. Um segundinho. 6 likes me pedem descobrir os conteúdos da caixa. Ah, tá. Eu lembro a partir daqui. Tá bom, moço. Volta. Tira o zoom. Obrigada. Ah, esse aqui eu lembro que tem. Aqui é pra girar. Pensa no jogo gostosinho de jogar. Minha turra de telescópio. Será que é pra encaixar aqui no monóculo? Não. O bom é que é um negócio tão complexo. Que eu não lembro da grande maioria dos puzzles. Tipo, eu sempre volto. Tipo, eu lembro do jogo, mas eu não lembro de como se resolve os puzzles. Aqui, aqui é uma coroinha. Isso. Eu sei que dá pra fazer alguma coisa. Hum... Aqui, acho que dá pra girar também. Aqui. Ah, não. Aqui, ó. Tem que girar até formar um número que faça sentido, ó. Em cima é 2. Do lado direito é 7. Embaixo é 6. Esquerda é 5. 2, 7, 6, 5. 2, 7, 6, 5. Sempre que tem esses brilhinhos aqui meio arco-íris é porque dá pra usar o monóculo. Ah, o telescópio. Ah, tem que aumentar o telescópio. Tá vendo? É muito maneiro. Tipo, você tem que fazer vários detalhezinhos, sabe? Não é só sair clicando nas coisas. Realmente tem que ir. São coisas que fazem sentido. Aí é outra cartinha. Mais uma parte da história. Essa aqui é a assinatura do nosso chefe. 11 de fevereiro. Minha pesquisa segue em ritmo lento. Com estes instrumentos grotescos eu mal posso ler, seja lá o que for. Mas existe algo lá. Entre a terra, o fogo, a água e o ar. Não a vejo, mas posso sentir sua presença. Como a sombra de um objeto sem substância. Mas que evidencia o conteúdo e a forma naquilo que a projeta. É a matéria final. Nula. Ela dá sentido ao todo, da mesma maneira que todos os números do mundo não fazem sentido sem o zero. O círculo é feito de todos mesquinhos. Cegados por sua magia negra e ganância. A alquimia não é a busca por ouro precoce. É a busca por isso. 1 de 7. Obrigada. Tá vendo? Tem toda uma historinha. A obra já... Preciso de uma peça. Aqui também eu preciso achar coisa. Ah, tem coisa em cima. Já pode mexer nas coisas em cima? Acho que não. Acho que eu me barrei em cima ainda. Ah, eu esqueci de olhar aqui. Tinha um negócio aqui do lado. Aqui. Ah tá, tem aquelas perninhas. Cadê o negócio pra eu arrumar? Aqui. Esse aqui. Agora faltam os dois de cima. Eu não mexi nesse aqui. Acho que ele tem coisa. Ah, aqui embaixo. Pedacinho de algodão. Cheira para a fita. Ah tá, é pra acender aqui. 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 A gente sobe aqui. Pra acender. Ah tá, tem que botar o dispositivo funcionar primeiro. Falta o cristal, acho. Ok, não tem nada aqui em cima. Confundi. Tá faltando os outros dois negócios. Aqui em cima aqui, olha. Estrela. Ah, aqui ó. A bolinha. E o último a gente faz o que? A gente chuta. Vai rodando até achar o último. Que é o que eu faço todas as vezes. Foi. Cadê esse aqui? Não sei. Que boa. Essa chave. Onde a gente pode tirar de prato? Ok, uma cruz. Ah, agora que eu vi. Esse símbolo aqui. São os símbolos dos puzzles. Onde aquela chave pode ir? Do lado, acho que não. Uma chave em formato de cruz. Uh, tem coisa aqui. Tem um dedinho aqui. Ah, é pra apertar. Ah, tá. O último tava aqui. Livro com a capa de couro antigo. Parece bem enfeitada. Ah, se pôs aqui de boa. Abril. Onde eu vereiro, minha pesquisa segue em ritmo lento. Com estes instrumentos grotescos, eu mal posso ler seja lá o que for. Mas existe algo lá. Ah, tá. É a mesma. O círculo é feito pelos mesquinhos. Alquimia não é busca de ouro. É busca por isso. Ok, ele escreveu a mesma coisa duas vezes. Ah, esse aqui. Eu acho que encaixa aqui. Peraí, sai. Encaixa aqui? Ah, aparentemente não. Eu vou ver a ponta dele, como é que é. É um quadradinho. Tudo bem o que é que é, mas... Eu acho que tem que fazer outra coisa. Até pra cá? Hum, lembrei aqui. Nossa, eu sempre faço isso. Eu sempre preciso encaixar no outro. Hum, agora sim. Ah, é o cara com a máquina. A sensação de que é algo mais além do que eu vi. Será que eu mando a comunidade? Ah, peraí que eu tô vendo o negócio. Acho que é ele estudando a máquina. Bora ver com o monóculo. Trial. Eita, caramba. Acho que eu cliquei demais. Acho que eu cliquei demais. Eu tô selecionando errado. Pulou o negócio. É, eu acho que eu pulei o filminho. Ah, agora ele sumiu. Nossa, era um negócio mó bizarro. Eu não acredito que eu pulei sem querer... Que eu cliquei. Nossa, tô triste. Opa. Basicamente, a tela toda... Tipo, esse... Aquela manchinha branca que tava na cara dele. Meio que se espalhe. Contamina a tela toda. É um negócio bem bizarro. Abrimos o primeiro. Agora mais uma caixa. Tem mais uma cartinha. Oito de maio. Macalice retorna com os decalques do Egito. O padrão persiste. O tibetano chama a matéria nula de espaço. Para os hindus, é o éter. Mas... Para os abelônios, simplesmente o além. A outra direção... O reino de estar. De ainda maior importância é a presença recorrente do grifo hexagonal. Nossa, a dicção tá que tá. O mesmo símbolo, repetido em culturas separadas por séculos incontáveis e vastas distâncias. Quem me dirá agora que isso é mera superstição inútil? Quando as minhas mãos segurarem a primeira amostra destilada, eles me reconhecerão. Mas agora os céticos têm mais um em suas fileiras. Macalice ter abandonou os serviços. O cara não quis brincar com coisa séria. Fica um botão. Não dá pra puxar ainda. Tem que soltar aqui. Acho que é aqui. Ah, tem uma parte faltando. Mas só tem a chave. A chave encaixa aqui, será? Acho que não. Ela encaixa aqui do lado. Está faltando uma chave. Deixa eu ver. Não está como não. Vamos ver se tem alguma coisa. 2E. O que é esse 2E aqui? Hum. 21. Ah, tem coisa em cima. E5. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó, 2. 2 em cima e 5 embaixo. 2 em cima e 5 embaixo. 2 em cima e 5 embaixo. Onde que a gente pode colocar números? Onde que a gente pode colocar números? Aqui não dá pra mexer mais. Não dá pra mexer não. Não dá pra mexer não. Acho que eu vou pegar a dica. A tampa da caixa lembra o tampo móvel da minha escrivaninha. Eita. Nossa, que susto. Tem que achar a estrela pra colocar aqui. Tem que achar a dica. Tem que achar a dica. E aí... Eu vou pegar a dica. Tem que achar a dica. Nossa, cara. Valeu aí Por essa informação Fejura Monóculo Nossa, eu esqueci real como ele resolveu isso Tem as portinhas aqui, mas se eu não me engano Pra abrir as portinhas tem que botar essa estrela Onde eu acho A porcaria da estrela É o interruptor do lado do trinco Que trinco Tem muitos trincos aqui Ah, que ensino Nossa, que ódio Nossa, que Ah, tem que mexer Nela pra posicionar Ah, tem que mexer Aí Falta o último Rodar a câmera pra poder Aí Agora eu vou encaixar a chave Montar O hexágono Agora sim Puxa a chave pra cá Ah Sou burra Sim Por isso que eu amo ele Tem uns negócios Escrito aqui Depois YN É, eu já demorei muito mais Assim É porque eu já joguei mais de uma vez O quadro já vai ser outra história Ah, agora é a estrela Aqui é uma outra chave louca E não se engane Eu só tô indo Relativamente rápido Porque eu já sei esse jogo Mais uma cartinha 21 de junho Já foi fevereiro, março, agora junho Tome nota dessa data É a mais significativa Na história da humanidade Eu consegui Foi necessário uma cobaia humana O catalisador foi o meu próprio ser Ah, aquela Que era dele Sendo consumido Esgotado por meus estudos Entrei na câmera Sem desativar o mesmo mecanismo Quando recuperei a consciência Eu tinha conseguido A matéria nula É sem dúvida curiosa Não é somente energia Nem matéria Já fiz grandes avanços Nesse estudo Especificamente na forma Como refrata a luz Hoje à noite Eu abrirei um vídeo A peça aqui é outra coisa Não dá pra pegar Canel de bronze Ah, tá Tem que completar Os cadinhas E tem um negócio aqui atrás Aqui é pra outra parte O panão de bronze É pra cá Pra poder girar Primeiro aqui Depois vai pra cá Aí volta Não Aqui, dois Volta aqui Volta aqui Volta aqui Isso Hum, aí É dois e cinco, né? Dois aqui E o cinco Foi Eu achei Aqueles desenhos Era tipo O do lado de cá E o do lado de lá Uma perninha pra cima Uma minhoca E uma reta Acho que é assim Ah, é o contrário Fiz certo Eu errei o lado Vai circular com o engano de estrelas Acho que agora é aqui Guardou mais uma caixa Pósul número dois Concluído Aqui é outra carta? Que medo Esse mundo brilhinho Ah, aqui são aquelas partes Aqui é o quadrado Tem que ser pra cima Pra cá, né? Basicamente O círculo tem uma Aqui, ó Tem uma sombrinha Aí o que você girar lá Vai girar aqui, ó É assim que deixar os Triangulozinhos abertos De todos os lados Pra você conseguir abrir Triangulozinhos abertos Tá aqui Com certeza Tem coisa aqui Vai precisar Da chave de fenda Antes Tem um outro negócio Aqui Ah, tá Preciso de outra chave Esse aqui Vai girar um pra lá É que precisar Manda nivela Ir em cima Tá aqui Aqui Achei outro Pronto Ok O elástico Uma roda dentada grande Ok Pode fechar Tá aqui Tá aqui Vai pra cá Tá aqui Tá aqui A vida de fenda pequena Let's go Eu acho que não tô girando Ah, tá girando O lado errado Parabéns Tava apertando os Parafusos Em vez de afrouxar Uma chave dobrável Uma chave dobrável curiosa Que vai entrar Que vai entrar Aqui Em cima Ok O T pra cima Tá Tá Meio pra baixo Meio pra baixo Meio pra baixo Uma roda dentada média Agora vamos As caças Das rodas Dentada Pode remover Pode remover De novo Mais uma roda Ah, tá Tem que botar o relógio Pra funcionar Lembrei Posso tirar Esse aqui Meio pra baixo Aqui Meio pra baixo Aqui Mas eu acho Tubo de asco Comprido e estreito Ok Onde eu posso Enfiar um tubo de aço Comprido e estreito Não Não, né Pelo amor de Deus Dá pra botar Aqui no soldado Vou botar Aqui no marrom Eu ainda tô Com a chave de fenda Então, tipo Alguma coisa Ainda tem que fazer Com ela Onde mais eu posso Putucar Aqui eu não mexi Ainda Mas falta a chave Inteira Não adianta Só o tubo Checar melhor o tubo Que encontrei Tipo de chave pequena Fotografia Ah, ok Tinha coisa dentro Heavy 6 e 5 Uma chave pequena Ah, tá Acho que é aqui É o único lugar Ah, agora sim Aff Consegui Foi Hum, ganhei um escudinho Que é a última coisa Do soldado Do guardinha Que estava sem nada Ganhei um escudinho Dê-me esta pedra Tô vendo Muito gostosinho De passar o tempo Jogando este jogo É muito bom Se eu tivesse ponteiros Né, jogo Agora eu teria que colocar Os 6 e 5 Cadê os ponteiros Ahn 6 e 5 Abrimos mais um Olha que lindo Capítulo 2 Progresso Completo Mano, imagina pagar 1,50 por isso O novo O novo FNF Custa Custava 200 reais E não valia isso Aí abaixou o preço Foi pra 70 Ainda não vale Isso aqui ainda tá melhor Pois é Ele tava valendo 200 O jogo incompleto Uma caixa com quebra-cabeça Aqui ó 15 de julho A pesquisa sobre matéria nula Continua no ritmo Dada sua natureza e de origem Estou cada vez mais convencida De que ela está em algum modo Ligada à minha alma Lembrando que ele fez experimentos Consigo mesmo Com a questão da matéria nula Ele entrou na máquina Pra testar Suas propriedades Torna evidente Que ela emana Uma energia colossal De algum lugar Concebi um dispositivo Para canalizá-la E focalizá-la Mas tenho medo De fazer novas experiências Falta meu entendimento Para controlá-la A gente que lute Isso aqui é só o resto A gente só tem que Se virar pra abrir Arrumar a zona que ele fez Então o que ele fez Já foi feito E aí A ver, tem coisa de final. Buraco quadrado Corre alguma coisa aqui É 200 conto num jogo incompleto Todo bugado Aqui Aqui uma chave comum, só que não olha, milagre, só que não gira olha aqui, ela era como o mesmo aqui tem o puzzle onde tem espaço para uma chave comum aqui em cima let's see alguém encaixe aqui aparece o espaço de uma chave comum e era aqui não ok, 5 para cá droga, ai ficou mal 2, 3, 4, 5 1, 2, 10, 4 2, 3, 4, 5 temos um carrinho ah, o molduro, eu comprei um pedaço de papel vamos usar a fotinha ok, a casa não tem nada o que será que deve ter que usar, né? agora eu tirei mano, olha a caixa sigil e a foto virou sigil ok, onde eu escrevo isso? pois em cima não olhei em cima ah, é um negócio de planetas virou uma mesa aqui eu acho que eu já mexi, o que era para mexer acho que o negócio de escrever não, a gente descifra a caixa no primeiro aí no segundo a gente vai para um lugar aí você começa a andar de um lado para o outro eu estou sem item tem que botucar alguma coisa não, vai abrir depois aqui também não vai ser que embaixo tem coisa parece que não o cofre ah, não tinha visto achei que fazia a parte do negócio de cima o terceiro ele ele é rodando muito é um lugar bem grande o terceiro você anda até em 3 dimensões se eu não me engano você vai meio que umas viagens no tempo andando entre dimensões dependendo do jeito aí você começa aí você começa a mexer com a matéria lula o segundo você está descobrindo o que aconteceu com o cientista se eu não me engano aí no terceiro você vai mexer com a matéria lula para poder tentar achar ele é, lembrei agora que é uma dimensão você vai mexendo com a matéria com a matéria lula aí você vai desbloqueando mais coisas obrigada que está azul brilhante que é um animal estranho 29 de julho ó, dessa vez ele não pulou não esperou um mês para poder fazer tem duas cartas de julho ele está fazendo mais coisas uma nova descoberta me estarreceu para investigar as propriedades refratárias na matéria lula fabriquei lentes a partir dela utilizá-las me incomoda e fadiga por demais e tenho visões que vão além da minha compreensão aí o monóculo as visões ficam mais turvas quanto mais eu profundo eu vou transferir meu escritório para a torre norte não posso mais visitar a adega ele está achando que é por causa da bebida mas não, ele está brincando porque não deve é aqui que é o cristal? acho que é é entra aí agora a gente vai e deixa a luz mais focalizada um disco pequeno e pesado ali preciso das pedrinhas o disco acho que é aqui aqui mesmo temos um pedacito do mapa oh aqui ganhamos uma manivela 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 de bronze com pino quadrado será que é aqui agora? ah não aqui já foi acho que é aqui boa parte disso nem é de lembrança de cabeça não algumas partes são mas tipo isso é só tipo ah eu vi que tinha um buraco quadrado tem coisa aí eita bora formar o desenho de novo ah tá tem que rodar sempre com o mesmo desenho uma caixa complexa de madeira não é uma caixa simples é uma caixa complexa dessa vez eita peraí deixa eu ver tá eu de acordo com o OBS tá de boa legal que o 4G do celular tá melhor do que a internet do do Wi-Fi né eu tô streamando pelo 4G olha que lindo repetindo um real tchau um real por um jogo assim e tem pra mobile inclusive se não tiver PC ele tem disponível na Google Play e ele não é pesado eu sou 100% cadelinha da saga The Room mesmo preço é por aí não vai ser um real porque no caso a Steam tem promoções no final de ano então tá por um real mas se eu não me engano é tipo dois três reais é só alguma coisa eu acho descobri o que é pra fazer primeiro sim mano vale muito a pena espera se tiver um temporizador acho que eu vi outra portinha ela abrir ah tem outra porta ok porta 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 achei 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 o que eu faço com essa porta tem que ser o outro botão não será eita não buga tem que ir clicando a cada lugar do mapa é um lugar que ele falou que foi pelo que parece ah legal não me deu nada o que eu faço com essa caixa agora ah agora eu posso apertar a outra aqui primeiro botão já foi não 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 chave de bronze com múltiplas partes não dobráveis sim mano é um jogo que as coisas fazem sentido sabe olha não é esse aqui não é acho que é isso aqui Tá, esse aqui é. Aqui. E talvez. E aqui não. Ah, não, sim. Isso. Não encaixa assim. Ué, tá certinho. Aqui era pra botar aqui. Não encaixa assim. É que ele não é pra EA. Tá, esse não é. E esse também não. Acho que não é pra fazer isso ainda. Que eu vi o encaixe da coisa da caixa aqui, ó. Acho que tem que encaixar primeiro e depois botar a chave. Tá, eu tenho que botar o desenho aqui, mas eu não tenho desenho ainda. Agora eu posso colocar a chave aqui, moço. Isso não se encaixa assim. Matar, per... Jogo. Jogo, o que queres de mim? Jogo, o que queres de mim? Fogou? Tá de perto na chave. Sim, eu estou fazendo isso. Eu vou sair encaixando tudo aqui só pra ver se não... Será que é aqui? Assim? Era o contrário? Como assim? Está no formato certo o jogo. Meu Deus. Acho que todas as opções encaixariam, mas ok. Bora lá. Ah, isso é maneiro. Foi. Acende as vizinhas Mais um pedaço do mapa Mano, que bonito América do Sul Oi, gente Cadê a gente? Olha, gente Mentira, não é a gente Eu moro mais aqui, eu moro mais pra cá Brasil América, Guiana Pô, não escreveu Brasil Ganache Agora é o posto das estrelas Não Não, não era aí, não É aqui Peraí, jogo Nem olhei Olha a gente Ok, jogou na mão inteira Faz um Tzinho Fragmento quadrado Penúltimo, hein 9 de agosto O círculo estava certo o tempo inteiro Como pude ser tão cego Descobri um trecho em seu script Note Um encanto que carece de uma fonte de energia para direcioná-lo Porém, eu tenho tal fonte Essa noite Essa noite Essa noite eu evocarei Astaroth A quem os babilônicos chamavam de Star Príncipe dos acusadores e inquisitores Descobridor de todos os segredos Uma vez que tudo seja ligado corretamente Todo conhecimento da matéria nula pode ser meu Mal posso me conter A tanta preparar O cara está começando a ficar louco O cara está surtando O cara está simplesmente surtando Olá, de novo, Felipe Estamos no capítulo 3 já Do primeiro jogo Mentira Vamos para o 4 Vamos progresso Mas você acha mesmo que já se superou? Basicamente O cara que a gente trabalha Estava estudando Descobriu Pessoas mencionando sobre matéria nula Seria basicamente a energia do zero Tipo, o universo não faz sentido sem a matéria nula Assim como os números não fazem sentido sem o zero E ele começou a fazer experimentos sobre isso Só que ele se usou de cobaia para os experimentos Aí basicamente o cara começou a ficar meio louco Isso aqui começou com uma caixa Detalhe Isso aqui estava Essa fucking mesa gigantesca Estava dentro de uma caixa Levanta o tamanho da caixinha, né? E a caixinha virou É, agora não dá pra mexer tanto Não dá pra mexer mais no esposo do que debaixo Agora eu já estou em cima Ahn, tem coisa ali Aqui Ah, completo desenho Sai pra jogar um pouco Já está quase zerando Acontece, né? Aqui A baia é de onde estava dentro da caixa Última carta 15 de agosto Ah, ele tinha botado 3 em julho Ele estava fazendo uma carta por mês Em julho ele já escreveu 3 Agosto Há algo de errado Aí começou Segui um encantamento ao pé da letra A Estop não apareceu Não há resposta Se obter Mais perguntas As visões têm aumentado Elas vêm a mim E não consigo ficar num lugar só por muito tempo É porque ele está afetado pela matéria luna Ele fez experimento da matéria luna E se usou de cobaia Aí ele fez o monóculo Que é o que eu uso Para poder enxergar coisas além Do campo físico Tem alguns planos Que só resolvem com ele Aí ele deixa o monóculo pra mim Mas ele está surtando A visão está aumentada Elas vêm a mim E não consigo ficar num lugar só por um tempo Tento acompanhá-las Mas a lente machuca os olhos Preparei um remédio para a dor Para se seguir E encontrar esse diário Falta-me forças para descrevê-la Não há conceito dentro da esfera humana Para poder explicá-la A casa é tão maior agora Há salas por todos os lados O cara está louco Aqui parece um botão Pandemia né Que ele não está soltando Pois é Estou surpresa que isso não aconteceu Com mais frequência Tipo Nossa Estou entejada em casa Vou pesquisar a matéria nula Vendo o que dá Eita Espera aí Tem coisa ali Cada coisa é um puzzle diferente Parece Tem que acompanhar setinhas Para resolver o puzzle de cada um Eu já tenho uma bomba de fumaça explosiva Por que não Por que não né Vou pesquisar sobre matéria nula Vai ser legal Não falo latim Ah Peraí Tem coisa aqui Ah Os desenhos Formar o negócio Ah desse lado não dá Tem esse lado de lá Acho que o cavalo não dá Acho que o cavalo não dá A espada não dá Mas ó Já é mostrando um pouco de outra dimensão Uma espadinha Sim Legal Não dá pra mudar Tem que ser aqui mesmo Acho que eu tenho que girar Tem que girar alguma coisa Tem que mexer nisso Tem que girar a mesa Aqui eu já arrumei Ali Tem coisa Ah não Aqui eu já mexi também Pra cá Não Aqui tá travando Sim mano Galáxia Não dá mesmo pra mexer nesse botão Não Ele deve liberar depois Dá pra eu mexer mais aqui Uma rodada É Não deixa Ah Tá Por isso Eu tinha que clicar no zoom Hum Tem que olhar mais de perto Ok Ganhei um punhal Punhal veio daquela dimensão Sim Eles mexem muita coisa com a astronomia Essas coisas Ok Não gira mais Ahn Meter o punhal Primeira estrela Tem uma parte Que aparece um sistema solar inteiro Não sei no 2 ou no 3 Ou sei agora Mas que vai nascer no sistema solar inteiro Eu tenho que mexer nele É Nessa parte Agora Agora Não é inteiro né É só uma parte A gente tem que mexer agora No sistema solar Mas tem um outro Que é um Acho que é no 2 Que tem um gigantesco Esse que é o pequenininho Se eu não me engano Tem um gigante O que eu já dei Pra ver o sol Só tem 4 planetas A gente teve uma ideia De dar um punhal Com surtada Não Eu não sou o cara Eu sou o aprendiz dele Tentando descobrir o que aconteceu Não pode avisar Revelando o conjunto de botões Deve haver uma pista Para o código Você jura Que deve haver uma pista Para o código Versa Do versa aqui Essa parte Acho que tem o outro lado Aprendiz de um surtado É muita diferença Basicamente Tipo O personagem que você joga Ele tá tentando descobrir O que aconteceu com o cara O cara mandou ele lá Tipo Não você é um aprendiz Eu confio em você Tipo Só você conseguiria Desfazer a caixa É o cara O cara sumiu O que é que o monóculo É pelo código Aqui? Aqui? Não O monóculo não revela nada Moça Tem que olhar onde Com o monóculo Para cima Posição dos planetas Talvez Cadê a Cadê a Cadê o coração Batendo Os dois extremos O meio E o diagonalzinho Não Através do muroco eu posso ver o padrão Na moldura de madeira Tá aqui? Ah, nossa como eu não vi isso Pelo amor de Deus Ah tá, é só fazer escadinho Parabéns Inteligência rara Eu olhei a moldura de madeira umas três vezes e não vi que tava lá em cima Bora rodar Olho Existe uma constelação de olhos, será? Ok, um Y Mas tem que ser o desenho primeiro Pra parar o planeta Se fosse um bichinho mordido Sim Parou? Parou, obrigada Um amuleto grande de ouro Com um olho Pelo padrão eu acho que é aqui O padrão dos dentinhos atrás Aê Guardou o planetário Tchau 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 outras setas. Aconteceu algo? Não. Eita! Esse é o negócio da visão que o cara fala. Engraçado que se for para pensar, as constelações crescendo existiam apenas no nosso sistema solar, mas as estrelas estão muito, muito longe da outra, só conseguimos ver o padrão por causa do ângulo que vemos as estrelas. Exatamente. Tanto que tem constelação que você só enxerga em hemisférios diferentes. Tipo, o Cruzeiro do Sul, que é a constelação da cruzinha, você enxerga ela única e exclusivamente no Omisfério Sul, por isso que é Cruzeiro do Sul. No Omisfério Norte você não consegue vê-la. O que eu deveria ver aqui? O que eu tenho que combinar para essa casinha dar certo? Ah não, nem preciso do óculos. Eita, ali está com um buraco. Dá para ver? O que tem ali? Ali está um buraco aqui não. Não. Acho que é para abrir o... No Equador aí eu não tenho certeza. Acho que dá para ver, mas pouco. Outro padrão para os botões. Ah, tá. Tem que ir girando. O último é... Entendi, entendi, entendi. É o botão. O penúltimo é no meio. Não, não preciso de mais dicas. Eu já entendi. Aqui são duas também. E aqui no meio. Não, esse não. A máquina dele. Isso aqui ele já... Ele mostrou o esquema dessa máquina aqui, ó. Isso aqui foi a máquina que ele usou de teste consigo mesmo e que deu ruim. Aí o que a gente vai fazer? Vai meter a mola dentro. Fonte a energia que envolve o elemento Nulu. Gente, o que a inteligência vai fazer? Vai meter a mola dentro. Agora é a constelação do Nulu. Tão, tã, tã, tã. Eita. Eu entrei dentro do negócio. Eu entrei dentro da moldura. Eu não lembro disso. Eu não lembro disso. Eu estou no meio do ritual do cara. Vai da merda, vai da merda. Vai da merda, vai da merda, vai da merda, vai. Vai da merda, vai. Vai da merda, vai. Mano, realmente não aprenda com a errosa passada. Vai da merda, vai da merda, vai da merda. Vai da merda, vai da merda. Vai da merda, vai da merda. E abriu o portal. Conquista conçada, sumo sacerdote. Ok, até quinta. Aguarde um pouquinho só no final. Lembrando. Um e cinquenta. Onde é que eu estou? Eita. Isso aqui é nível extra? Eu nunca joguei esse nível. Bloco um rascunho do elemento novo. Posso pegar a caneta? Assim, o jogo já tinha acabado naquela parte. Eu nunca joguei essa parte aqui, não. Uma sensação de movimento curiosa. Não exatamente girando, não exatamente caindo. Senti-me atravessando o limiar. E acabaram as visões. Serviam unicamente para trazer-me até esse lugar. A estrada de volta fecha atrás de mim. Mas outra surge adiante. Algo está arrebatando-me. Caso seja comigo, eu tentarei guiar-lhe ao longo do caminho. Rogo para que eu nunca tenha vindo. Rogo para que seja outro dos meus evaneios. Ah, ele não queria que o apendente fosse seguido. Mano. Isso aqui é extra? Eu não sabia dessa parte. Ok, tecla de piano. Deveria estar no final. Eu só fui até aquele final. Aqui sobe também. Não. É só limitada. Eita. Eita. Vou tomar uma engrenagem. Ah, tá. Vai ter que tomar uma engrenagem para poder girar. Um, dois e três. Como que eu vejo? O que que é isso? Um, dois e três. Tem que encaixar um negócio aqui atrás. Aqui. Agora eu tô realmente... Do zero, galera. Uma partitura. Uma partitura. Peraí, acho que aqui tá um negócio. Não. Ah, esse aqui é o símbolo do D1, dois. Que é realmente um quartinho. Encaixe. Esse aqui é o símbolo dois, ó. Que é meio que um quarto. Um... molho... Algo comigo. Estou explorando. o jogo, não quero dica ainda não. Acho que já é pra mexer aqui, será? Opa, tinha um negócio aqui em cima. Opa, opa. Hummm. Impressão digital aqui. O que eu faço com isso? Tá um negócio ali. Temos uma engrenagem. Ok, engrenagem de triângulo foi. Tem mais coisa em cima da mesa? Que eu não tenha visto? Não. Cadê aquelas engrenagens? Aqui? É aqui. Ah, tá. Aquele de apagar... de passar sem... Não. Passar em todos sem repetir nenhum. O que que não deixou? O que que não deixou? Ah, esses dois aqui tem que ser os últimos, ok. Como assim? Como assim? O que que tem que ser os primeiros? Droga. Ah, entendi, entendi. Tem que passar esses aqui tudo primeiro. Ah, tem que encaixar, ok. Ah, tem que segurar o negócio. Acho que entendi, acho que entendi. Além disso... Tem que segurar essa manivela nessas coisinhas, ó. Não. 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 Droga. Fui errado. Vem cá. Aeee. Tinha que girar os coisinhas. Consegui, consegui. Tudo certo. Uh. Um orbe de metal. Algo estranho nele. Puta. Um orbe de metal. Vou colocar esse trocinho. There we go. todo esse negócio é o de uma engrenagem pequena que vai entrar bem aqui aí eu vou liberar aquela gaveta nossa, tô feliz, de verdade os piratex não tinham essa parte chave em formato estranho carta de tarot isso é alguma coisa? onde é esse formato? acho que foi lá em cima aqui, aqui, aqui um é o triângulo dois é a minhoquinha com a cruz e o três é o S aqui três é esse S louco aqui um é o triângulo e o dois é a minhoquinha com a cruz o aplicativo pirata eu não tinha dinheiro pra poder comprar o jogo, mesmo que seja barato eu não tinha nem isso uma moeda achei aqui, ó pra matar a chave achei o buraco da chave eita tem um buraco ali oh, tem um buraco com o negócio dentro isso é da época dos quatro jogos por dez reais sim vamos ver se tem uma moeda aqui eu acho que não é pra pegar agora vou liberar alguma coisa mas, tipo, essa saga foi praticamente isso quatro jogos por dez reais o mais carinho foi o quatro acho que foi uns quinze reais mas o o que é o que eu tô jogando agora foi um e cinquenta o dois foi dois e pouquinho também acho que foi dois e sessenta por aí na promoção deste, né e o três foi seis e pouquinho foi o mais caro porque o três tem mais coisa ainda o três é bem longuinho acho que eu tenho que jogar um por dia pelo visto pelo tempo que eu levei pra passar desse o que eu faço com essa moeda? eita hum, abriu um negócio aí pera, deixa eu então agora eu entendi o que é pra fazer a gente sobe aqui agora eu entendi agora sim a gente pega o negócio uma placa de metal, ok agora temos coisas aqui dois pontinhos aqui é um negócio esquisito eita eu barulhei tá faltando o quarto negócio o quarto botão mas o cara não fala nada será que a chave encaixa aqui? eu tenho quase certeza que o puxador não vai encaixar é, não a chave vai, será? hum, a chave vai ok, tem que pensar em alguma coisa deixa eu girar aqui deixa eu girar aqui acho que é o reto ah, foi pra cima mudou ok, o cinco aparentemente não tem símbolo é, seria esse? é, seria esse é, é, eu vou botar o mesmo símbolo é, eu vou botar o mesmo símbolo em todos? é, eu vou botar o mesmo símbolo em todos ah, tá, 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 tá nossa, a lerdeza direito são as quatro perninhas e o esquerdo são dois cês ok lerdeza da pessoa meu deus o negócio já mostra a resposta e eu aqui brisando esse aqui Foi. Agora acho que é pra voltar pro meio, né? Vai ser. Vai, Fih. Eita. Meu Deus. Vamos ver se algum número aqui faz sentido. Não. Ó, o 5 fechou. 5, 7, 3, acho. Aí. 5, 7, 3, 4, acertei. Precisa tudo assim, né? Abriu o puzzle exatamente onde você precisa. Encaixe para alguma coisa. Falta um quadrado. Não dá pra entrar lá dentro. Deve ter alguma outra coisa que eu não vi. Quase só moeda, provavelmente. Deixa eu olhar aqui embaixo, não esqueci de nada. Ah, o puxador deve ser aqui. Enfim. Aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Eita Ok, solução do enigma Toque Barbie Eu ia voltar lá pra olhar Mas ok Repete aí Eita 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 Obviamente todos os jogos que eu jogo que tem um pianinho eu toco a música da Barbie que eu sei tocar E deu certo Não foi proposital Eu sabia a resposta do enigma Tava na carta Mas eu não esperava que fosse dar certo Eu não esperava que tocar Barbie daria certo Alguém clipou isso, gente Aqui, ó A resposta do negócio do piano Tá aqui, ó Mas a música da Barbie foi muito mais eficiente Claramente foi muito mais eficiente Eita 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 Era essa que eu tava tocando. Não é aqui agora. Onde eu posso encaixar dois puxadores? Farby prevendo o futuro. Farby Suprema-se. E aqui não deve ser, né? Aqui já tem puxador. Onde tem buraco pra puxador aqui? Aqui eu já abri, tava opiando. Não dá pra mexer mais. Aqui eu também já mexi. E já deu seis horas. Jogo, pelo amor de Deus. Eu vou olhar, mano. Eu não sei onde é que é pra encaixar isso. O que são essas cruzes nos cantos? Ah, é pra encaixar um negócio. Já sei, já sei, já sei. Outra coisa que eu acho legal desse jogo. As dicas são realmente úteis. Não são umas dicas aleatórias. Tipo, ah, que te dá a resposta. Ele realmente é dica. Ah, tá, 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 tá. Entendi, entendi. Entendi. Eita, peraí. Tem que girar... Aqui. Não, giro de novo. Agora esse aqui tem que ir pra baixo. Aqui. Eu sou incrível. Cubo mágico. E olha que eu sou ruim de cubo mágico, hein. Mas já é vermelho e uma placa de metal. Bora, joguinho. Bora, joguinho. Demoraram, joguinho. Aê. Abriu mais coisas. Bora botar aqui. Jogo. Deixa. Obrigada. Ou seja, pelo visto, eu preciso de mais joias. Deixa eu olhar aqui. Acho que eu vou ter que olhar as joias por aqui. Eita, eita. Eita. Acho que a cada pedra vai virar um... Vai aumentar o desenho. Não acaba mais. Pera, deixa eu tirar isso daqui. Eita. Passar essas coisas lá pra cima. Pra liberar o espaço. Que desenho tem que fazer? É pra mexer aqui. Mas como? São joias no painel parecem úteis. Você jura? A verde não é... O azul com o amarelo da verde. O que eu tenho que fazer com isso? Passar tudo pro outro lado? 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 Não sei onde é pra eu botar esse negócio Não consigo pegar a Joyce Pela frente do painel Entendi Nossa, fui muito boa Peraí, refaz tudo o que eu já fiz Refaz tudo Não, o olho não é agora não Não, pera Aqui Sabia que tinha coisa naquilo Pega por trás Tem um buraco aqui atrás Porque como tem uma gradinha A gente não consegue puxar Aí tem que posicionar Eu não vi que isso era um buraco Eu vi que tinha encaixado Mas eu achei que tivesse uma ordem Não vi um buraco atrás Posso remover isso de novo se precisar Ah tá Ah tá Os três são removíveis Vai filho Ah tá Tem que pôr uma só Por enquanto Agora é pausar o olho Tem que fazer aquele desenho Tem que fazer aquele desenho Ok, deixa eu trocar o azul com o verde Bato o azul aqui E o verde ali em cima Abriu a caixa E mais o enigma Tá, eu acho que esse parece simples Hum, dá pra ver Volta Volta Tá, não é aqui Deixa eu voltar aqui É não, é aquilo mesmo Realmente não acaba Nunca Não tem nenhum outro encaixe Que ele dá pra fazer Não Já vai ser reta aqui não Hum, esse aqui vai pra baixo Ok Foi Foi Que eu terminar o 1 A gente fecha E continua a saga Outro dia E agora Eita Ah ok Onde é Proconectários Ali Ali Foi Ah, outro Foi Ah tá, não, era aqui, era aqui. Eita, tá, agora é pra formar o negócio certo, ali. Ah, eu troco o outro, eu troço o outro e quebro o monóculo. Aí ó, vamos ao dois. O dois começa a entrar em portas. E quebrou o monóculo de vez, meu Deus. Como eu amo esse jogo, mano. Minhas franquias preferidas, essa franquia e o Rush Lake. É a equipe do Rush Lake, né. E só melhora, o 1 é o mais básico de todos. Sim, mano. Esse jogo é antiguinho. O The Room 1 é antiguinho, deixa eu ver de quando que ele é. Ó, duas horas e meia. Olha, 100% das conquistas, beleza. Cadê? Não tem um ano que ele foi lançado? Página da loja. Acho que ele é de 2013, 2014. Ah, 2014. Junho de 2014. Ele, tipo, o Leon já jogou ele, o Felps já jogou ele, mas foi na época que lançou. E tipo, ah, fizeram o comecinho e ninguém terminou o jogo em si. Acho que o Felps terminou e o Felps já não tenho certeza que terminou porque ele não tava tanto na época de Enigma nessa época. O Felps tem quase certeza que ele terminou. Mas, tipo, foi só isso, sabe? Eles não... Não teve, tipo, tanto youtuber assim jogando ele. No máximo jogou um pouco o comecinho do 1 na época. Hoje em dia ninguém mais lembra. Mas vale muito a pena. Espero muito que tenham gostado. Então, na próxima live, na quinta-feira, a gente vai jogar o The Room 2. Que tem o símbolo daquela portinha vermelha. Então, os próximos... Não vai ser mais aquele puzzle com aquela estrelinha maluca. Vai ser a portinha. A casinha em perspectiva com a porta. E é isso, né? Já deu o horário da live. Deu certinho. Deu 2 horas e meia. Perdi meia hora, assim, no comecinho de... Por causa dos problemas com a live, né? Mas, enfim, espero muito que tenham gostado. Vou jogar essa gameplay lá pro YouTube. Então... Quem quiser, né? Vou dar uma jogadinha pra lá. Vou deixar o YouTube vivo, né? Até que é uma gameplay completa, né? Por que não jogar lá? Ah, eu que agradeço. Muito obrigada por terem aparecido. Por terem vindo aqui hoje. Muito obrigada pela paciência com a internet maluca que eu tenho. Acho que vou começar a streamar direto com o 4G. Tá melhor. Tá melhor do que o Wi-Fi. Mas, enfim... É isso. Muito obrigada de novo. E... Valeu. Valeu. Falou. Fui. Eu estou organizando mais projetinhos pra poder a gente voltar as lives de artesanato. Talvez mais dias de live poder fazer tanto jogo quanto artesanato. Mas, por enquanto, vamos manter o joguinho. Ok? Valeu. Falou. E fui. Tchau, galera. Beijo. Tchau, galera. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.